Bem-vindos ao nosso segundo bloco, amigo Sérgio, futuro advogado, vamos que vamos continuar com mais temas importantíssimos pra você que tá fazendo aí, vai fazer a prova do AB. Bem, vamos começar agora falando um pouco sobre asilo e refúgio, tá? No bloco anterior, nós falamos um pouco sobre a questão da lei de imigração, da saída do estrangeiro, importantíssimo, né? Você está atento aí à questão da deportação, expulsão e extradição. Coloquei algumas jurisprudências, né? Chamo a atenção pra vocês, pra algumas jurisprudências dos tribunais superiores em relação ao tema, principalmente na questão de extradição, jurisprudência do STF. Então dá uma lidinha lá também, tá? Nessa parte da jurisprudência. E agora eu quero falar um pouco sobre asilo e sobre refúgio. Primeiramente, é muito comum que as pessoas confundam asilo com refúgio, ou até mesmo achem que são a mesma coisa. Bem, ambos têm uma semelhança muito grande, né? Eu diria que são irmãos, bem próximos. Por quê? Porque tanto asilo como refúgio são institutos humanitários. Então, aquele que pede asilo, aquele que pede refúgio, ele está em busca de proteção, tá? Aquele que pede asilo quer uma proteção, aquele que pede refúgio também quer uma proteção. Então, em ambos os casos, são pessoas que precisam de uma proteção. São pessoas que estão buscando essa proteção. Porém, são proteções com caminhos diferentes, são proteções com formas de pedir diferentes. Então, vamos aqui dividir, né, essa nossa abordagem nesses dois institutos, asilo e refúgio. Ambos são institutos que já caíram em provas anteriores do AB, e eu considero ainda que são temas quentes, tá? Eu lembro inicialmente, quando nunca tinha caído a questão sobre refúgio, e eu chamava atenção para os meus alunos na época. Pessoal, cuidado, né? Se fala muito do tema de refúgio, o tema de asilo, dada a questão da crise humanitária que está vivendo na época que vivia a Europa, em relação à Síria. Depois, veio aquela crise mais forte em relação com a Venezuela, em relação ao Brasil. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado. Não deu outra, né? Exames posteriores começaram a cobrar essa questão. Por quê? É natural que o examinador, né, cobre temas da atualidade, cobre temas mais quentes. Então, asilo e refúgio, eu considero, ainda considero temas quentes. Por quê? Porque a crise humanitária ainda persiste, né? Não à toa, a gente, às vezes, ouve muito a questão de... de relação à Venezuela, alguns conflitos no norte do país. Então, é importante você estar atento a esses dois institutos, que são os do asilo e do refúgio, ok? Vamos começar a falar um pouco sobre asilo, depois a gente volta a falar sobre refúgio. Vamos lá. Existem, basicamente, dois tipos de asilo, ok? O asilo diplomático, também conhecido como extraterritorial, interno ou político, e o asilo territorial. É importante destacar aqui, amigo César, futuro advogado, que o asilo diplomático, conhecido como extraterritorial, interno ou político, ele é um costume dos países da América Latina. Os países da América Latina, eles têm costume de conceder asilo no tipo diplomático. Já os demais países, todos eles não, eles concedem um asilo do tipo territorial. Por que é um costume, tá? É melhor dizer, por que o asilo diplomático? O asilo diplomático é aquele que a pessoa, tá, chega até uma embaixada no Estado estrangeiro e solicita essa proteção, solicita esse asilo. O asilo diplomático, ele também é conhecido como asilo incompleto. Por quê? Ora, a pessoa, o estrangeiro que tá sendo perseguido e solicita asilo a uma embaixada, ele vai, pode ser acolhido pela embaixada, mas o objetivo dele final não é morar na embaixada, né? O objetivo final dele é o quê? Chegar até o território do país ao qual ele pediu asilo e ser acolhido no território desse país. Então, esse mecanismo do asilo diplomático é um mecanismo de transição, onde a pessoa chega até uma embaixada estrangeira e solicita asilo pra que, a partir daquele momento, se inicie um trâmite, um processo, né? Um processo de solicitação de asilo, pra que ele possa depois sair da embaixada e se dirigir até a fronteira do Estado estrangeiro. Agora, cuidado. Por quê? Esse deslocamento, tá, do indivíduo estrangeiro que vai na embaixada e solicita asilo, e aí o país concede asilo, ao conceder asilo a esse estrangeiro, a esse estrangeiro, o país, ele deve solicitar também ao país onde está localizada a embaixada, né? O famoso salvo conduto. O que é o salvo conduto? O salvo conduto é a permissão que ele tem, que esse estrangeiro tem, de sair da embaixada e se dirigir até o aeroporto, se dirigir até a fronteira, ou o que seja, pra sair daquele país. Porque sem esse salvo conduto, se esse estrangeiro sai da embaixada, ele pode ser preso, né? Ou ele pode ser capturado pelo Estado no qual ele está acusando de ser o Estado perseguidor. Então, muito cuidado. Por isso que o asilo diplomático é chamado também de asilo incompleto. Porque o objetivo principal não é morar na embaixada. Ao contrário. O objetivo principal é apenas fazer o pedido de asilo ali e logo em seguida, quando for autorizado o salvo conduto, ele poder sair e se dirigir até a fronteira do Estado que ele quer ser acolhido. É importante destacar que não existe pedido de asilo, não é a doutrina, a jurisprudência não contempla e não aceita o pedido de asilo em sede de consulado, tá? Só em sede de embaixada, emissões diplomáticas com navio de guerra, aeronave, etc. Então, você pode acolher essa pessoa. Lembrando que, novamente, o indivíduo chega lá, solicita asilo, o Estado é ato discricionário do Estado, então ele vai verificar ou não se consegue asilo, já que asilo é um instituto com um viés muito mais político, né? De você receber ou não aquela pessoa como asilada e depois solicitar o salvo conduto. Lembrando que, você pode estar se perguntando, professor Bruno Viana, e se o Estado estrangeiro não der o salvo conduto, o que é que acontece? Ora, ele pode ficar lá na embaixada, sem problema nenhum, mas não vai poder sair dela. E isso tem vários exemplos. É o caso do Julian Assange, que passou anos e anos na embaixada do Equador, em Londres. No caso do ex-senador Roger Pinto, da Bolívia, que passou vários anos na embaixada brasileira também. Então, pode ser que ele fique lá de forma não indefinida, mas por muito tempo até ter o salvo conduto. Por quê? Porque é uma questão política. Cabe ao Estado ou não conceder esse salvo conduto se ele entender que aquela pessoa realmente merece sair dali. Lembrando, tá, gente, que quando falamos de pedido de asilo, estamos falando de pedido de asilo em razão da perseguição. O fundamento principal do asilo é uma perseguição por questões políticas, questões de crença, né, questões até de ideologia. Por quê? Ideológica, na realidade. Por quê? Porque esse pedido do asilo, é importante destacar, a pessoa se sente perseguida por questões políticas ou ideológicas e termina solicitando apoio ou ajuda a um Estado estrangeiro que tem embaixada naquele Estado. Porque se, na realidade, a pessoa cometer um crime e o Estado está perseguindo aquela pessoa pelo crime que ela cometeu, o Estado está fazendo o seu dever, o seu papel. Agora, se está perseguindo aquela pessoa por razões ideológicas ou razões políticas, aí sim ela vai solicitar asilo a um Estado estrangeiro. Novamente, o Estado estrangeiro pode conceder ou não esse asilo. É importante destacar também que nessa questão da concessão ou não do asilo, o Estado vai levar em conta isso, o porquê da perseguição, quais são os motivos da perseguição. Outra característica interessante do asilo é que, por exemplo, o asilo, ele é, geralmente, quem é perseguido é uma pessoa, no máximo, às vezes, uma pessoa e um familiar, ou a esposa, ou um filho, mas não muito mais do que isso. Então, é uma perseguição individualizada. É uma perseguição individualizada e uma perseguição efetiva. Não é uma ameaça de perseguição. É uma efetiva perseguição àquela pessoa por razões ideológicas, razões políticas, de crença, etc. E aí ela vai e solicita esse asilo. Já, como eu disse, no máximo, essa perseguição se estende, às vezes, a um esposo, parente, muito próximo, mas não é tão ampla, em relação, por exemplo, ao refúgio, que a gente vai ver lá na frente, que pode ser um grupo de pessoas ou milhares de pessoas fugindo da catástrofe ambiental, ou de uma catástrofe, uma crise econômica, como aconteceu na Venezuela, como acontece na Venezuela. Ora, nesse caso, não atinge, não é uma perseguição individualizada do Estado, é uma coisa generalizada, que as pessoas estão fugindo, por isso que eles pedem refúgio, não pedem asilo, dado que não é uma perseguição individualizada, por questões políticas ou ideológicas em relação àquela pessoa. Bom, então, temos aí o asilo diplomático, como eu falei, e o asilo territorial. O asilo territorial é o asilo completo, é o asilo amplo, é o asilo realmente, na sua forma mais plena, como instituto, funcionando como instituto. Ou seja, aquela pessoa que solicita asilo territorial é porque ela chegou até o território, chegou até o país, no qual ela quer solicitar essa proteção, quer solicitar esse asilo. Então, ele vai lá, chega até o país e solicita o asilo. É o caso, por exemplo, daquele ex-agente Edward Snowden, da CIA, que chegou até o território russo e chegando na Rússia, ele solicitou o asilo ao país russo. Então, isso é importante, destacar essa questão do asilo territorial. Então, o asilo territorial é quando, também conhecido como externo ou internacional, quando o indivíduo que quer ser protegido, esse sim, chega até o seu destino final, chega até o país que o vai acolher ou não. Então, o país pode acolhê-lo ou não, depende daí, como a gente falou, é um ato discricionado do país, não é obrigado a acolher aquele estrangeiro. Bom, vamos falar um pouco agora sobre refúgio? Então, fecha aí essa parte do asilo e vamos passar para o próximo ponto, que é o ponto do refúgio. Como eu disse, refúgio, assim como asilo, são institutos humanitários, institutos de proteção à pessoa, quem pede asilo, quem pede refúgio, está fugindo de alguma coisa. Mas, diferentemente do asilo, o refúgio tem algumas características próprias, características aí, que eu diria, são características específicas do asilo. Eu vou até colocar aqui uma tabelinha interessante, só para antecipar ela, estava lá mais na frente, mas eu vou colocar agora, para vocês, para a gente poder fazer esse comparativo, já que a gente trabalhou o asilo agora. Então, vamos lá. Por exemplo, o asilo é um ato soberano do Estado, sendo uma decisão política, cujo cumprimento não sujeita nenhum organismo internacional. Então, cabe ao Estado conceder ou não asilo. E essa concessão, essa decisão do Estado, nenhum organismo internacional vai examinar, ou vai fiscalizar, ou, de certa forma, vai emitir alguma opinião, dado que é um ato de soberania do Estado, um ato totalmente político. Já o refúgio é um pouco diferente. É um instituto convencional, de caráter universal, e aplica-se, geralmente, o refúgio de maneira apolítica. Não se tende a julgar questões políticas, em relação ao refúgio. E existe também um órgão internacional das Nações Unidas, o ACNU, Autocomissionado das Nações Unidas para os Refugiados, que, em certa medida, fiscaliza os Estados, que fazem parte da Convenção de Refúgio, sobre Refúgio e Proteção ao Refugiado, que fazem parte dessa Convenção, se eles estão ou não concedendo refúgio, porque não estão concedendo. Ok? Então, há uma espécie de meio, uma fiscalização, de forma mais ampla, vamos dizer assim, tá? Não tão efetiva, porque, no final das contas, o pedido de refúgio, assim como o de asilo, cabe ao Estado decidir se vai conceder ou não, é uma decisão soberana do Estado, mas o pedido de refúgio, eu diria que é um pedido mais apolítico, tá? Dado também que existem órgãos internacionais que participam dessa fiscalização. Na prática, o asilo, né, ele pode ser aplicado à casa de perseguição política, como eu falei, individualizada. Já o refúgio, na prática, pode ser aplicado em caso de necessidade de proteção, que atinja um número elevado de pessoas. Então, pode ser aplicado o refúgio, por exemplo, há um número elevado de pessoas, há várias pessoas, há milhares de pessoas, como pessoas que estão fugindo da catástrofe ambiental, de uma crise econômica, de uma guerra, etc. Então, não atinge individualmente apenas uma pessoa, mas várias pessoas. Então, esse grupo de pessoas, eles podem solicitar, aí, pedido via refúgio, tá? E o asilo também, ele pode ser solicitado no país de origem do indivíduo perseguido. Isso é interessante. É o asilo diplomático, o indivíduo está sendo perseguido no seu Estado, e aí ele vai até o embaixado e solicita asilo. Então, ele está sendo, ele está solicitando um pedido de proteção, um pedido de asilo, ainda no seu Estado, que ele está acusando do seu Estado perseguidor. Diferentemente do refúgio. Para você solicitar o refúgio, o indivíduo tem que chegar até o território do Estado que ele quer ser acolhido. Que é que se equipara aí o asilo territorial. Tá? Então, o refúgio, para o indivíduo pedir refúgio, ele não pode pedir refúgio em embaixada. Cuidado, não se pede refúgio em embaixada, se pede asilo. Se você quiser pedir refúgio, o indivíduo tem que chegar até o Estado no qual ele quer ser, que ele quer ser protegido. Então, ele tem que se dirigir até aquele Estado, tem que chegar até aquele Estado para que ele possa ser aí, solicitar, fazer o seu pedido de refúgio. Tá? Então, essas são algumas diferenças importantes que eu queria chamar a atenção nesse momento. Mas vamos lá. O Instituto Refúgio, como eu falei, o Instituto Humanitário, que também visa proteger o ser humano em razão de alguma perseguição, geralmente a perseguição generalizada, e tem a sua própria legislação interna, que é a Lei 9.474-97, conhecida como Estatuto dos Refugiados. Então, temos uma legislação específica, a Lei 9.474-97, conhecida como Estatuto dos Refugiados. O refúgio, ele pode ser tanto provisório como permanente. A pessoa pode buscar um refúgio provisório, uma proteção provisória, de repente, enquanto tem uma guerra, enquanto tem um conflito armado, uma crise econômica, uma crise humanitária, ou mesmo buscar um refúgio permanente, se refugiar naquele país e tentar morar naquele país e refazer sua vida naquele país e em outro país. Importante também destacar nesse contexto que aplica-se aí o princípio do non-refoulement, ou na não-devolução, em relação tanto ao asilo como ao refúgio, o que significa isso? Se o Estado, ele, vamos dizer assim, nega o pedido do asilo, ele deve, ele, pelo princípio da não-devolução, ele não deve devolver esse indivíduo, não deve entregar esse indivíduo ao Estado no qual o indivíduo está acusando de ser o Estado perseguidor. Então, ainda que o Estado não aceite, ele pode facilitar e criar meios para que o indivíduo possa fazer esse pedido e, de repente, a outro Estado que possa aceitar ou não o seu pedido de asilo ou o seu pedido de refúgio. Ok? Vamos agora falar um pouco sobre a questão da solicitação do pedido de refúgio. O procedimento. Não é um procedimento muito complexo, mas eu trouxe aqui, claro, tentei resumir ao máximo esse procedimento em três grandes passos, vamos dizer assim. Primeiro, a solicitação a qualquer autoridade migratória com as razões do pedido. Então, o indivíduo chega até a fronteira do nosso país, por exemplo, no caso do Brasil, e ele vai solicitar a autoridade migratória, a Polícia Federal, nesse caso, um pedido de refúgio, dizer que está sendo perseguido ou que está sofrendo perseguição em razão disso, de se decidir, se solicita e fundamenta o seu pedido de refúgio e a Polícia Federal, nesse caso, vai verificar e vai emitir um protocolo que vai autorizar que esse indivíduo entre e possa permanecer em nosso território até a decisão final. Então, ele vai entrar no território brasileiro e vai permanecer até que seja dada a decisão final em relação ao processo dele do refúgio. Em seguida, ele tem aí o... Em seguida, ele tem esse pedido, ele é encaminhado ao Conselho Nacional para os Refugiados, que é o CONARE, e o CONARE é quem vai fazer toda a análise do pedido de refúgio e, ao final, vai decidir se concede ou não concede o refúgio. Então, cabe ao CONARE declarar se concede ou não concede a condição de refugiado. Lembrando que, nesse processo, o CONARE também notifica, vem de regra, as Nações Unidas, o Autocomissionado das Nações Unidas, o ACNU, aquele órgão que eu falei para vocês antes. Então, esse Autocomissionado das Nações Unidas, ele é notificado, via de regra, durante o processo do pedido de refúgio dentro do Estado brasileiro que tramita dentro do CONARE. Em caso de indeferimento, cabe recurso ao Ministro da Justiça em 15 dias a partir da data de notificação. Então, cabe ao CONARE fazer toda a análise, se concede ou não concede o refúgio e aí não concedendo refúgio, cabe ainda o pedido de recurso, uma espécie de recurso para recurso administrativo, claro, para o Ministro da Justiça em até 15 dias. Ok? Vamos a algumas particularidades em relação ao refúgio. Primeiro, internamente, o refúgio, ele tem como fonte regulamentadora a Lei 9.474, 97, Estatuto dos Refugiados. Internacionalmente falando, nós temos aí a questão do Estatuto da Convenção dos Refugiados de 1951 e o seu protocolo. Lembrando que também na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 22.8, existe aí a previsão, a possibilidade de aplicação do Instituto do Refúgio dentro do sistema americano de proteção aos direitos humanos. Em relação às características, eu já falei naquele quadrinho, mas vamos repetir agora. Trata-se de um ato político, no caso do refúgio, trata-se de um ato apolítico, essencialmente humanitário e de caráter convencional. Claro que é um ato unilateral de natureza declaratória, cabe ao Estado unilateralmente aceitar ou não aquela pessoa como refugiado, mas a doutrina majoritária entende ainda que é um ato discricionário, mas existe uma parte minoritária, não, que entende que é um direito do refugiado. Se ele preenche as condições, é um direito dele ser acolhido como refugiado. Mas, claro, isso envolve relações internacionais e não necessariamente o Estado dele é obrigado a receber alguém como refugiado ou até mesmo como asilado. Não. Quem analisa vai ser o próprio Estado, vai ser um ato discricionário dele, apesar de não ser um ato político dentro do contexto do refugiado. Ok? Alguns motivos que levam a pessoa a solicitar o refúgio. Primeiro, uma perseguição generalizada, a partir do artigo 1 do Estatuto Estrangeiro, do Estatuto Refugiado, pode ser através dessa perseguição generalizada o principal motivo. Essa perseguição pode dar por várias razões. Devido a fundados temores de perseguição por um motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, encontre-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira colher essa proteção de tal país. Importante destacar aqui, amigo Sérgio, futuro advogado, a palavra fundado temor de perseguição. No caso do asilo, tem que existir uma perseguição efetiva. No caso do asilo, deve haver uma perseguição efetiva. No caso do refúgio, um fundado temor de perseguição já é suficiente para motivar o pedido de refúgio. Então, vejam que tem várias diferenças. Essa também é uma delas. Então, no pedido de refúgio, o fundado temor, basta um fundado temor de perseguição para você solicitar um refúgio. No asilo, não. Tem que ter uma perseguição efetiva em relação às razões que fazem com que o indivíduo, por exemplo, peça a proteção por meio do instituto do asilo. Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência, não posso ou não queira regressar para ele em função de algumas circunstâncias descritas no inciso anterior. E, por último, devido a grave generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Eu diria que, basicamente, é o caso da própria Venezuela, ou seja, das circunstâncias nas quais muita gente foge da Venezuela, da crise econômica naquele país que vem vivendo. O artigo 3 exclui algumas pessoas do Estatuto do Refugiado. Então, por exemplo, a própria jurisprudência do STF entende que não é possível conceder refúgio a indivíduo que resida no Brasil ou que possua condição de nacional. Então, um brasileiro nacional não pode solicitar pedido de refúgio ao próprio Estado brasileiro, dado já a condição que ele tem, que ele ostenta no nosso território nacional. E aí o artigo 3º traz aí essa questão dos não beneficiados. Não se pode beneficiar com a condição de refugiados indivíduos que já desfrutem de proteção ou assistência por parte do organismo ou instituição das Nações Unidas que não auto-comissionado das Nações Unidas para os refugiados, por exemplo, algum instituto que de repente que queira um indivíduo de acordo com uma pátria ou tem alguma outra situação de proteção pelos órgãos internacionais, seja um residente do território nacional e tem direitos e obrigações relacionadas com a condição de nacional brasileira, tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, praticar participado de atos terroristas ou tráfico de drogas, esses indivíduos também não podem solicitar refúgio, ou sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas. Por quê? Porque vamos ver mais adiante que muita gente, muitos estrangeiros podem tentar, através de pedido de refúgio, barrar ou impedir um futuro pedido de extradição, por isso que essas pessoas não podem ser acolhidas como beneficiários de refúgio. Vejamos, por exemplo, aqui, antes de falar sobre a extradição, só um pequeno detalhe em relação, por exemplo, ao não impedimento, o ingresso regular. Não é porque o indivíduo entra no território brasileiro de forma irregular, sem papéis, sem documentos, etc., que ele está impedido de pedir refúgio. Não. O ingresso dentro do nosso território de forma regular ou documentada não é pressuposto não é requisito para solicitar o refúgio. E os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao pôr, aos ascendentes, descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar que, do refugiado, depender economicamente desde que se encontre no território nacional. Então, se as pessoas que dependem economicamente do refugiado estiverem em território nacional, podem sim, terão extensivos a eles às condições do refugiado. Em relação à extradição que eu tinha comentado anteriormente, o artigo 33 e 34, o reconhecimento da condição de refugiado obstará o segmento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que é fundamental na concessão do refúgio. Então, o indivíduo que tem a condição de refugiado, ele pode sim solicitar que impeça o processo de extradição se for baseado nas mesmas condições, dado que ele já foi acolhido como refugiado. Por essa razão, nem todo mundo pode ser acolhido como refugiado, como a gente viu no dispositivo anterior. E o artigo 34, mata a solicitação de refúgio, suspenderá a decisão definitiva qualquer processo de extradição pendente em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que é fundamental na concessão de refúgio. E aí tem a questão da extradição do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Bem, galera, com isso, eu acho que a gente fecha um pouco essa parte dos refúgios, asilo e refúgio, esses dois institutos humanitários super importantes, e partimos já para o próximo tema que é o domínio público internacional. Ora, quando falamos em domínio público internacional, é importante destacar que a gente está falando basicamente dos espaços internacionais que podem ser utilizados por mais de um Estado. Então, todo espaço internacional que pode ser utilizado por mais de um Estado, ele cai dentro dessa questão do domínio público internacional. Importante destacar no domínio público internacional que qualquer espaço internacional, ele pode ser utilizado por qualquer Estado. desde que sempre para fim espacífico. Então, o fundamento, o pilar da utilização dos espaços internacionais é o uso pacífico desses ambientes. E aí, nós estamos falando do ambiente marítimo, por exemplo, o espaço marítimo, as águas internacionais, o espaço aéreo, o espaço aéreo, ou seja, o espaço aéreo internacional, e também a questão do espaço extratimossférico, a utilização do espaço extratimossférico também de forma internacional. Ou seja, por todo e qualquer Estado. Lembrando, todo e qualquer Estado pode utilizar qualquer área internacional desde que para fim espacífico. Então, o Estado não pode, por exemplo, um Estado estrangeiro querer fazer uma base militar no meio das águas internacionais. Não. Ou querer fazer uma base militar no meio da... uma estação espacial militar que tenha intenção de disparar alguma arma ou alguma coisa do espaço extratimossférico. Não. Ok? Não pode a proibir. Vamos começar com o direito do mar. Depois a gente vai continuar com os demais. Em relação ao direito do mar, o direito do mar é um dos direitos mais antigos que nós temos em relação à proteção do uso internacional dessas áreas. É a questão principalmente da proteção da navegação do alto mar, do combate à pirataria, exploração e preservação dos recursos naturais. Então, tem todo um objetivo, grande objetivo na proteção do direito internacional do mar. E o principal instrumento nesse sentido é a famosa Convenção de Montego Bay de 1982. Ou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa convenção basicamente ela regula toda essa proteção do espaço do uso, do espaço marítimo, do uso do mar como geral. Ok? Aqui eu trouxe aqui uma tabelinha interessante para vocês verificarem a questão da, visualizar a questão da utilização desse espaço. Vejam que aqui nós temos a famosa linha de base. A linha de base é uma linha que é traçada durante a maré baixa dos estados, etc, para criar a partir dali o termo, para criar a partir dali o marco de medição do que são os espaços marítimos e os limites do mar. Então, da linha de base para dentro é o que nós chamamos de águas interiores. Então, da linha de base para dentro, da linha de base em direção ao continente, a gente chama de bases anteriores. Ok? Linha de base são águas interiores. Portanto, da linha de base em direção ao continente, nós temos aí as águas interiores. e da linha de base em direção ao oceano, aí a gente vai ter a divisão. Primeiro, nós temos aí o mar territorial nas primeiras 12 milhas, mar territorial. Nas primeiras 24 milhas, nós temos aí a zona contígua e de 24 milhas em diante, nós temos a zona econômica exclusiva que vai até as 200 milhas. Então, as primeiras 12 milhas da linha de base, mar territorial. Depois de mar territorial, mais 12 milhas, zona contígua. Atenção, as 12 primeiras milhas, mar territorial da linha de base. Do mar territorial, mais 12 milhas, zona contígua. E depois, dessas 24 milhas a partir da linha de base, nós temos a zona econômica exclusiva. Em cada um desses locais, o Estado exerce a sua presença. Por exemplo, no mar territorial, que é a faixa de água, como eu falei, que tem a extensão de 12 milhas desde a linha de base, o Estado exerce a sua presença de forma mais firme, de forma mais contundente. com fiscalização, com apreensão, etc. Importante destacar que nesse mar territorial, o Estado tem uma soberania relativa. Cuidado, galera. Cuidado. O Estado tem uma soberania relativa. Por quê? Porque existe o que se chama de direito de passagem inocente. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. O direito de passagem inocente é o direito que as embarcações têm de navegar pelo mar territorial do país, desde que essa passagem seja inocente. O que é a passagem inocente? Simplesmente o direito de passar. Eles não podem ancorar, não podem fazer exercícios militares, fazer manobras ou coisas desse tipo ou explorações, já que aí não significaria a passagem inocente. Então, no mar territorial, o Estado exerce uma soberania relativa. Ele fiscaliza, ele pode estar atento para tudo o que acontece ali, mas tem, os outros embarcações têm o direito de passar por ali. Já nas águas interiores, da linha de base, para em direção ao oceano, o Estado tem a soberania absoluta. Então, nas águas interiores, por exemplo, até uma embarcação chegar no porto de um Estado, só pode essa embarcação chegar no porto do Estado se o próprio Estado autorizar. Então, ele tem soberania absoluta. Ok? Já na zona contígua, o Estado também tem uma presença, uma presença também de fiscalização, como eu falei para vocês, assim como na zona econômica, assim como na zona no mar territorial, mas essa presença, essa fiscalização, ela vai diminuindo, ao avançar desse mar. E na zona econômica exclusiva, que são as 200 milhas, até 200 milhas do mar territorial, basicamente o Estado tem o direito de fazer toda a exploração econômica daquela zona, lembrando que ele pode explorar economicamente aquela zona, sim, mas ao mesmo tempo ele tem o dever e a obrigação de conservar os recursos naturais naquela área. E também, além de conservar os recursos naturais naquela área, vigiar aquela área. Então, por exemplo, basicamente na zona econômica exclusiva, os Estados tendem a utilizar para a extração de petróleo, aproveitamento do potencial energético. Então, o Estado que escolhe ter as 200 milhas náuticas a partir da linha de base, ele pode explorar toda essa área economicamente falando, principalmente a questão do petróleo, o Brasil, por exemplo, a questão do pré-sal, está dentro dessa área, mas atenção, se o Estado opta pelas suas 200 milhas, ele tem, ele é obrigatoriamente, ele tem o dever de vigiar essa área, vigiar essa área, e de conservar os recursos naturais dessas áreas. Ok? Então, nós temos aí mato territorial, 200 milhas, mato territorial, 200 milhas, zona, desculpa, mato territorial, 12 milhas, confundi aqui, desculpa, mato territorial, da linha de base, 12 milhas, mato territorial, depois dessas 12 milhas, mais 12 milhas, zona contígua, o que somando aí dão 24 milhas até a zona contígua, e a partir dessas 24 milhas para lá, é o que nós chamamos de zona econômica exclusiva, que são até 200 milhas, que é onde o Estado exerce a presença de exploração. Então, o Estado, ele exerce a presença de exploração em todas essas zonas, de forma mais forte, mais intensa, no mato territorial, vai caindo de intensidade, por exemplo, na zona, vai caindo de intensidade, por exemplo, na zona contígua, né, a fiscalização, e a partir da zona econômica exclusiva, basicamente, ele tem aí o direito de exploração dessa área. Importante destacar, tá, gente, que, mesmo com o mato territorial, a soberania do Estado, ela é relativa da do direito de passagem inocente. E dentro das águas interiores, dentro dos portos, das encerradas, etc., das baías internas, aí a competência é, a soberania é absoluta do Estado estrangeiro, do Estado nacional. Ok? Até o próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto